Música Saudações, meus irmãos e amigos da Catedral Evangélica de São Paulo, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. É com grande prazer que nós damos as boas-vindas a vocês para esta aula, que no dia de hoje estudaremos o livro de Naum. Vamos iniciar com uma pequena oração para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude no decorrer desta lição. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de podermos nos reunir, ainda que de maneira virtual, para estudar a Tua Palavra. Graças te damos por ser o nosso Deus, por estar sempre conosco. Que o Teu Espírito esteja com cada um de nós, para que a Sua verdade seja revelada. Vem estar conosco, ó Pai, e o rugamos, a começar por mim, por Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e amigos, nosso tema de hoje é uma continuidade de uma série de estudos que estamos fazendo sobre os profetas menores. Profetas menores porque os livros são menorzinhos, não porque tenha menos importância ou porque qualquer uma outra razão, a não ser porque os livros eram menores e cabiam em menos rolos quando a Bíblia era escrita em coros. No caso específico de Naum, eu devo confessar que é um dos livros que me coloca numa situação um pouco desconfortável. Alguns livros a gente lê com um prazer muito grande. Outros livros, eles trazem um certo desconforto para a gente. Naum é um desses livros que, para mim, ele traz uma série de desconfortos. Ele é um livro escrito principalmente em linguagem poética, uma linguagem bastante violenta, se os irmãos verem o texto. São apenas três capítulos, mas nesses três capítulos são bastante densos. Existem algumas coisas assim um tanto estranhas neste livro, na minha ótica, e que talvez com alguma analogia mais recente a gente consiga entender alguma das coisas, algumas das razões que levaram o autor a escrever dessa maneira. Por exemplo, não muito tempo atrás, infelizmente, nós vivemos uma guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, com todos os terrores dela, e, usualmente, todos nós associamos ao nazismo, atrocidades terríveis. Então, o simples fato de falarmos de nazismo, isso nos remete a memórias tremendamente negativas, de perseguição, de injustiça, de morte e violência. É mais ou menos o que se sucedia na época do profeta Naum, no seu livro. Então, se vê toda a narrativa de Naum se referindo aos assírios, de uma maneira muito parecida, que nós, mesmo nos dias de hoje, nos referiríamos aos nazistas, por exemplo. Gente malvada, gente terrível, que gerou um monte de dor, gerou um monte de injustiça no mundo, independentemente das pessoas individuais. E é essa visão que temos do profeta Naum se referindo à Assíria. A Assíria, na época de Naum, já fazia quase dois séculos, que dominava com mão de ferro, com uma crueldade muito grande, toda aquela região do Oriente Médio, incluindo a terra da Palestina, onde estava Israel. Então, muito dos ditos de Naum, muito da maneira dele expressar neste poema, incluso nesses três capítulos de Naum, eu creio que tem a ver com esta visão negativa, baseado na história recente no qual ele estava inserido. Bom, a Assíria, como eu disse, ela foi um império cruel e que durou até mais ou menos o ano 612 antes de Cristo. Pelos indicativos do texto, pelos oráculos, ou seja, pelas previsões de destruição da Assíria, nós acreditamos que esse texto deve ter sido escrito mais ou menos os 50 anos antes desse final. Não temos a datação exata de escrita do livro de Naum, mas temos a datação de quando o império assírio caiu. Então, com isso, nós conseguimos nos posicionar com a questão da data, que estimamos, os estudiosos da área estima, entre 663 antes de Cristo até 612 antes de Cristo. Provavelmente antes de 612, porque 612 aconteceu a queda de Nínive, que era a capital da Assíria. No tempo de Naum, Judá já vivia, como eu disse, um tempo sob o domínio dos assírios, mais de um século. E já tinha passado por problemas seríssimos, por crueldades enormes. Isso tinha levado, de uma maneira geral, os espíritos à disposição de todo o povo, um sentimento tremendamente negativo da Assíria, como eu falei no início dessa exposição, como se estivéssemos falando, por exemplo, dos nazistas nos dias de hoje, fazendo referência à sua obra na Segunda Guerra Mundial. Sobre o autor. Sobre Naum, nós temos muita pouca informação. Mas é até curioso, eu diria até irônico, que Naum, com esse texto denso e pesado, extremamente negativo, que nós encontramos na palavra de Deus, cuja autoria é ele atribuída, mas o nome Naum em si é curioso, como eu disse, que significa conforto. Então parece uma contradição ou uma ironia que alguém com esse tipo de nome tenha uma pena com uns escritos tão amargos. De qualquer forma, pouco se conhece sobre Naum. É interessante que o personagem Naum não é referido pelo seu nome em absolutamente nenhuma outra parte da Bíblia. Isso é uma coisa interessante e diferente, porque usualmente os autores dos livros da Bíblia são descritos, são mencionados em outras partes da própria Bíblia. Naum, não. E eu acho interessante que de todas as informações que temos de Naum, a única coisa que aparece aqui é que Naum era um profeta e que era natural de uma tal de cidade de Eucóx. Porque ninguém tem a mínima ideia de onde ficasse Eucóx. Algumas pessoas, com o decorrer do tempo, por exemplo, Jerônimo, logo no início do cristianismo, ao redor do século II ou III a.C., é, depois de Cristo, ele já mencionava Eucóx como uma cidade que se situava próxima a Nínive. O que cá entre nós é pouco provável, dado que ele era judeu e ele fazia uma profecia extremamente negativa à Síria, não nos parece provável que isso seja. Aí surgiram, por exemplo, outras teorias, imaginando que esta cidade de Eucóx se situava perto do Mar da Galiléia, que também não nos parece razoável, não parece razoável para a grande maioria dos estudiosos sobre esse tema. Finalmente, o que eu pessoalmente acho mais provável é que Eucóx trata-se de uma pequena cidade, uma pequena aldeia, provavelmente nas proximidades do próprio Jerusalém, que com o tempo ele desapareceu totalmente. De qualquer forma, nós temos, como eu disse, uma questão muito limitada de informações referentes à pessoa de não. Por outro lado, quero lembrar que a natureza da revelação escrita de Deus é múltipla. Normalmente, a revelação de Deus tem papéis diferentes, a mesma revelação. Então, por exemplo, Deus faz uma certa revelação, ela pode ter uma aplicação imediata para aquele que recebe a revelação, pode ter uma aplicação imediata para aqueles que estão ao redor daquele que recebeu, ou seja, as pessoas, o seu entorno. Pode ser que tenha uma aplicação mais generalizada e se servir para todas as pessoas, isso do ponto de vista de localização. O mesmo se aplica em termos temporais. Pode ser que seja uma mensagem para aquela hora, pode ser que seja uma mensagem profética para algum evento futuro, ou pode ser, inclusive, atemporal, onde a revelação tem um valor que independe do tempo, que independe de quando é que nós estamos considerando essas palavras. Tipicamente, as revelações da palavra de Deus, guiadas pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus, para que fique escrita na Bíblia, ela tem caráter universal. Por isso que está lá. Nós entendemos que, dentre as muitas revelações que Deus tem feito para o ser humano de diversas maneiras, como nós vemos lá no início do livro de Hebreus, uma das maneiras é justamente através de profetas e escrita, que foi sistematizado num conjunto de livros que nós chamamos Bíblia. Nós acreditamos que, se está na Bíblia, é de entendimento de Deus que ela é útil para você e para mim. Por isso, eu gostaria de analisar um pouquinho do conteúdo deste livro sobre esta ótica, que deve ter, com certeza, alguma mensagem, algum conteúdo para você e para mim. A natureza do livro. O livro, ele é um livro muito interessante no sentido de construção. ele é um livro curto, ele só tem três capítulos e, nesses três capítulos, a maioria dele é feito de maneira poética, com versos rimando em hebraico. E, nesse sentido, ele tem uma pequena parte que é prosa, mas a grande maioria é verso. Ele se enquadra num contexto artístico também. Então, ao mesmo tempo que tem oráculos, ou seja, previsões extremamente terríveis para a Síria, ele, ao mesmo tempo, ele tem uma organização artística, ele tem um arranjo artístico que os irmãos podem ver de maneira parcial na nossa própria Bíblia, que é uma tradução em português dos textos originais. infelizmente, nós não temos condições de apreciar as construções originais da língua que o qual ele foi escrito. Então, mesmo a nossa percepção artística, além de ter mudado em termos de valores, o conteúdo, na realidade, ele é modificado porque a língua é diferente. A língua portuguesa tem uma estrutura completamente diferente da língua original. De qualquer forma, nós conseguimos perceber claramente que se trata de um livro poético que foi usado de alguma maneira que nós não sabemos. Existem estudiosos que colocam que este livro foi usado como se fosse uma peça de teatro, como se fosse um oratório que é cantado na igreja ou algo desse tipo. Outros, como uma carta lida no templo, ou seja, como se fosse um sermão ou um culto cantado. Outros colocam diversas outras possibilidades. Uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos que ela é, na realidade, uma espécie de carta, uma espécie de um livro difundido na época entre os estudiosos e a partir dele atingindo o povo de maneira geral com o propósito didático. Com o propósito não meramente lúdico, não meramente de se apreciar a arte que se utilizava ao escrever o texto, mas com a finalidade educacional de mostrar quem é Deus. de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, a mensagem de Naum, ou seja, o conteúdo dessa mensagem, ele é bastante interessante em termos de abordagem, mas cujo conteúdo não é único. Na realidade, você poderia considerar o livro de Naum como se fosse o segundo livro de Jonas. Tanto o livro de Jonas como o livro de Naum tem mais ou menos os mesmos sujeitos, muito embora o livro de Jonas ele foi escrito provavelmente ao redor de 100 anos antes do livro de Naum. Se os irmãos lembram, a mensagem central do livro de Jonas é o mandato, uma ordem de Deus para Jonas ir a Nínive é a mesma Nínive que está falando aqui em Naum ir para Nínive e lá pregar clamando pelo arrependimento para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos se voltarem a Deus e com isso obterem o perdão de Deus. E Jonas se revolta com isso. Como é que você vai perdoar os assírios? como é que você vai perdoar isso? Mais ou menos como provavelmente muita gente pensou de maneira similar durante a Segunda Guerra Mundial e pouco depois quando se falavam por exemplo das atrocidades e das pessoas envolvidas nessas atrocidades dos alemães com o nazismo ou dos japoneses enfim todas aquelas atrocidades que muitos de nós ouvimos lemos e alguém vem dizer não vamos perdoar esse pessoal vamos tratar com carinho e amor é uma coisa meio complicada de fazer Jonas se rebelou os irmãos conhecem a história de Jonas Deus pegou mostrou que ele estava no caminho errado fez ele cumprir a vontade de Deus e qual foi o resultado? as pessoas se converteu Jonas ele tem o privilégio de ser tido como o melhor pregador de toda a história eu lembro aos irmãos que por exemplo se nós pegarmos Noé ficou por mais de 40 anos pregando e não teve uma única conversão agora Jonas cheio de má vontade chegou lá e disse que Nínive estava sob condenação de Deus e milhares e milhares de pessoas se converteram ao contrário do gosto dele então seguramente ele era uma pessoa tida como o melhor pregador que nós podemos encontrar na palavra de Deus em termos de eficiência em termos de número de conversão todavia o livro de Naum poderia ser considerado uma segunda parte dessa história de Jonas aconteceu cem anos depois mais ou menos onde Naum ele mostra seriamente e claramente o grande problema que se encara quando se considerava os assírios por que problema porque a própria palavra de Deus e não sabia disso ela coloca os assírios como agente de Deus para trazer castigo sobre o povo de coração duro que insistia em se rebelar e desviar dos caminhos do Senhor então parece uma coisa assim estranha que ao mesmo tempo que ele é tido está escrito na palavra de Deus como agente de Deus ele tenha esse comportamento tão triste esse comportamento inequivocadamente ímpio inequivocadamente contra o próprio Deus aí vem a primeira lição que eu gostaria de observar com os irmãos Deus utiliza os meios que ele acha adequado para trazer a sua verdade isso é um ponto extremamente importante todo aquele que confessa o nome do Senhor todo aquele que em sinceridade segue a Deus obviamente gera obras no meio que está para atender os desígnios deste mesmo Deus portanto o fato de você estar reconciliado com Deus gera obras que estão de acordo com a vontade de Deus beleza até aí tudo nós entendemos mas o recíproco não é verdadeiro o que é o recíproco o fato de você estar fazendo alguma coisa que expressa a vontade de Deus não significa que você é uma pessoa redimida por Deus que você é uma pessoa que se reconciliou com Deus esse é um ponto que às vezes é difícil nós entendermos mas com alguns outros exemplos talvez fique um pouquinho mais fácil a Bíblia está carregada de exemplos provavelmente um dos mais óbvios tinha acontecido já na época de Naum há mais ou menos mil anos atrás não mais ou menos mil anos exatamente o que que era o faraó obviamente para quem conhece a história da saída do povo de Israel do Egito obviamente o faraó ele não era uma pessoa arrependida e reconciliada com Deus todos os sinais ali descritos mostram isso claramente todavia o faraó foi utilizado por Deus para o propósito que ele queria que era tirar o povo com uma lição de vida para levar para a Terra Santa para preparar a vinda do Messias do próprio Deus conosco o faraó foi um instrumento quer ver outros exemplos no tempo de Daniel um pouco antes do tempo de Naum o que aconteceu que o próprio rei Nabucodonosor que em nenhum lugar está dizendo ser um servo fiel do Senhor muito embora há vários textos mostrando o respeito que Nabucodonosor tinha por Deus ou medo não sei de qualquer forma claramente ele foi utilizado por Deus para os seus propósitos e assim vai portanto nós temos que ter muito cuidado quando nós fazemos a análise dos frutos sim através dos frutos nós reconhecemos as árvores mas a gente tem que ter muito cuidado quando nós pegamos o fruto de maneira isolada e imaginamos imediatamente a árvore temos que ter muito cuidado então isso é uma lição muito importante para nós porque às vezes por exemplo eu me recordo que nos anos 70, 80 virou uma moda sobretudo nos Estados Unidos e depois foi trazido para o Brasil esses tele-evangelistas que faziam evangelismo via televisão e inexoravelmente todos ou quase todos deles depois de algum tempo vinham à imprensa mostrando uma quantidade enorme de podres uma quantidade enorme enorme de problemas que eram terríveis ora pelos problemas pelo que era indicado na imprensa pelos resultados a vida dessas pessoas não me parecia exatamente de uma pessoa realmente comprometida com Deus realmente convertida a Deus todavia através deles eu tenho certeza que Deus agiu na vida de muita gente então essa relação entre a obra e quem faz a obra é importante que nós tenhamos claro se a obra é boa ela vem de Deus e não de pessoas as pessoas são agentes por isso meus irmãos é extremamente importante quando nós olhamos para qualquer tipo de obra nós compararmos com o padrão de Deus e não nos fixarmos no seu agente no seu intermediário na pessoa que está fazendo isso uma segunda lição que eu acho bastante interessante no conteúdo do livro que fica bastante óbvio é o poder de Deus e o tempo de Deus não importa se é a nação mais importante do mundo não importa se estão envolvidas as pessoas mais poderosas do mundo Deus tem supremacia sobre todos eles e no devido tempo ele vai agir de acordo com o seu plano e cabe a nós entendermos da vontade de Deus através da sua revelação os porquês e as razões de Deus nos conduzir por esse tipo de caminho é aí que entra a história da fé é pela fé que nós entendemos que independentemente da situação nós pela fé entendemos que Deus está na direção da história humana e esta é a segunda mensagem importante que Naum deixa bem claro na sua palavra a terceira mensagem que é uma mensagem bastante frequente é que o fato da Síria ter sido usada por Deus para trazer sua justiça trazer a sua palavra de condenação sobre o povo de Israel o povo separado por Deus para o seu propósito não significa que ele está isento de responder por suas ações claramente a maldade dos assírios é paga em uma moeda muito amarga e esse é o destino de todo aquele que se desvia do caminho do Senhor sofrer a ausência da misericórdia de Deus na sua vida essa é outra lição importante do livro de Naum finalmente uma um ponto que eu acho interessante que vai ficar mais evidente no finalzinho do livro é que Deus é a esperança para a paz é importante que paz aqui no livro de Naum é utilizada a palavra hebraica bastante conhecida por nós chamado Shalom Shalom ele tem um sentido de paz interna de sentido de paz completa não é não quer dizer ausência de guerra como normalmente a palavra paz é associada em português paz em hebraico Shalom mais especificamente significa significa um estado onde você está bem consigo mesmo que você está confortável consigo mesmo e com o seu redor por isso normalmente você não cumprimenta uma pessoa em Israel com um bom dia boa tarde ou qualquer coisa desse jeito você cumprimenta dizendo Shalom eu lhe desejo Shalom eu lhe desejo a paz eu lhe desejo esse sentimento interno de satisfação eu lhe desejo esse sentimento interno de realização e é essa palavra que é utilizada por Naum mostrando o senhorio e a a promessa de Deus do Shalom da paz para todo aquele que confia no Senhor finalmente eu gostaria de ler alguns versículos por exemplo na tradução nova tradução na linguagem de hoje mas por exemplo eu gostaria de chamar a atenção a alguns pontos interessantes no capítulo 3 verso 1 nós temos um início de um descritivo do que é Nínive e do destino que esse ia acontecer com ela dos oráculos ai de Nínive cidade cruel cheia de mentiras e de violência onde não faltam crimes e aí ele começa a descrever o destino desta cidade por que isso é uma coisa muito importante uma das coisas mais interessantes do poder de Deus é o fato de ele ser onisciente onipotente e atemporal o que quer dizer isso Deus para Deus um dia é a mesma coisa que mil anos mil anos é a mesma coisa que um dia porque Deus não tem tempo Deus enxerga passado presente e futuro como um único e essa é uma característica importantíssima para nós autenticarmos a palavra de Deus ele conta o que vai acontecer e acontece se isso esse tipo de previsão e acontecimento batem nós sabemos que não pode ter vindo de uma pessoa de um ser humano porque todos nós sem exceção estamos sujeitos ao tempo nós não temos condições de acertar sobre o que é reservado a cada um de nós no futuro mas Deus sim porque Deus é atemporal então esse tipo de revelação na palavra de Deus quando acontece eu dou uma importância fantástica porque é um tipo de um selo da autenticidade de Deus sobre esses textos um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também que é logo no início quando se fala da ira de Deus contra a Nínive lá no capítulo 1 no verso 2 nós lemos assim o Senhor é um Deus que não tolera outros deuses um Deus irado que se vinga dos inimigos o Senhor tira a vingança dos seus inimigos e a sua ira os castiga eu acho isso um texto tremendo faz parte desse contexto que eu falei bastante negativo e carregado descrito por Naum todavia alguns interpretam essa relação de afastamento do Deus verdadeiro e de sofrimento de uma maneira um pouco diferente Deus todo poderoso é justamente o ser que nos criou nos criou para termos um relacionamento com ele quando nós nos afastamos de Deus nós entramos nas trevas nós entramos numa situação de não presença de Deus é essa não presença de Deus que é o sofrimento porque não foi para isso que nós fomos criados fomos criados para estar com Deus se nós nos afastamos estamos contra este elemento de criação estamos contra este propósito de criação e é este afastamento de Deus que nos traz toda a sorte de desgraças que descrevem portanto para muitos intérpretes não é simplesmente que Deus ah não você é um cara malvado eu vou dar uns tapas em você não a maldade o sofrimento ele é inerente na ausência de Deus um outro texto que eu acho bastante interessante que está por exemplo no mesmo capítulo 1 no verso 3 o senhor é paciente mas poderoso e não deixa os culpados sem castigo de novo é o mesmo tipo de interpretação o senhor é paciente por uma razão muito simples ele não tem tempo o tempo inexiste para Deus Deus esperar por um dia para você tomar uma decisão ou esperar por 10 anos para você tomar essa decisão para Deus dá exatamente na mesma para Deus os tempos de mudança dos continentes mudança de eras é a mesma coisa se for no próximo segundo porque Deus é atemporal todavia o pecado o afastamento de Deus sempre traz consequência de novo o afastamento o pecado ele tem tudo a carga negativa porque vai contrário ao propósito que nós fomos criados um último dois últimos pontos que eu queria considerar é dar um porque já já fomos está lá em 3 em 1 7 na 1 capítulo 1 verso 7 o senhor deus é bom em tempos difíceis ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção isso é uma coisa bastante interessante no texto de na 1 porque como eu disse é um texto carregado de carga negativa é um texto carregado de mágoa é um texto carregado de ódio é um texto carregado de exposição ao pecado é um texto denso é um texto pesado no entanto na 1 ele coloca de maneira muito clara que em meio a tudo isso Deus é evidenciado justamente por essa situação extrema você consegue visualizar de uma maneira mais clara o que significa a proximidade com Deus a proximidade com Deus significa esta paz esse shalom que eu disse e o afastamento de Deus é essa dor descrita por não com isso né eu gostaria de encerrar essa nossa breve análise deste livro do profeta na 1 que como eu disse podemos considerar como se fosse o segundo livro de Jonas uma espécie de continuação do livro de Jonas 100 anos depois falando sobre os mesmos personagens sobre Nínive sobre a Síria e sobre as pessoas que estão lá todavia com uma abordagem bastante diferente eu sugiro àqueles que têm interesse que leiam esses dois livros são livros muito breves tanto de Jonas como o livro de Naum à luz do que nós conversamos e discutimos nesse dia muito obrigado vamos orar Senhor Deus muito obrigado pela oportunidade que tivemos de meditar um pouco sobre suas palavras muito obrigado Senhor pela misericórdia Tua em estar conosco em cada momento muito obrigado Senhor por se revelar a nós e desta forma nós temos a possibilidade de fazermos escolhas que Teu Espírito nos dê o discernimento nos dê a força para fazermos as escolhas corretas no momento correto segundo a Tua vontade por Jesus Amém a Tua vontade deendar a Tua vontade Legenda Adriana Zanotto